Matheus Oliveira falando da prisão de um homem que tentou matar outros dois de torcida rival. É isso mesmo, violência dentro de casa, violência aí entre torcedores, que a gente nem chama mais de torcedores, são bandidos, travestidos de torcida, né Matheus? É com você. Exatamente, Luciana. Mais esse caso, né, envolvendo torcidas organizadas, desta vez lá no Residencial Itaipu, ali próximo da região do Garavelo, aqui em Goiânia. O que aconteceu? Estava tendo um jogo de futebol feminino lá no Residencial Itaipu, entre o Vila Nova e uma outra equipe. Mas o que aconteceu? Não tinha nada a ver entre Goiás e Vila Nova, só que neste local haviam torcedores, membros dessas duas torcidas organizadas. O jogo aconteceu, tudo ocorreu conforme... ocorreu normal, né? A partida aconteceu normal, só que após a partida, após o jogo, esse homem que foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida efetuou disparos em direção à torcida organizada do Vila Nova. Quem tem mais detalhes pra gente é o Tenente Rony Eder, da Companhia de Policiamento Especializado. Tenente, foi isso mesmo que aconteceu, né? Não tinha nada a ver entre as duas torcidas, mas esse sujeito decidiu disparar com a arma de fogo. Uma boa tarde a todos. Como você bem disse, a princípio não tinha nada a ver entre Goiás e Vila. Não era um jogo entre as duas equipes, mas ali estavam presentes torcedores das duas equipes, das duas torcidas organizadas das duas equipes. E ao término do jogo, a torcida do Vila, então, estava subindo, próximo a uma praça ali do Residencial Itaipu. Esse indivíduo que foi preso, juntamente com outro indivíduo, que a gente ainda não conseguiu qualificá-lo, efetou disparos em direção àquele grupo de torcedores do Vila Nova, vindo ali a alvejar duas pessoas, um menor e outro maior de idade. E como que a polícia conseguiu encontrar esses dois? Eles bateram o carro quando estavam fugindo? Parece que eles ficaram meio atrapalhados. Isso. Como foi em frente a uma praça que ocorreu essa tentativa de homicídio, ali havia várias testemunhas oculares do fato, que foi repassado nas ligações via 190, a característica do veículo e a direção tomada. Então, as equipes de CPE empenharam no patrulhamento ali na altura da Geo 040, em direção ao setor Limado e Germana, onde uma rotatória, esse veículo envolvido nessa tentativa de homicídio perdeu o controle, vindo a capotar. Então, a equipe chegou, fez a busca, não havia mais ninguém no local, dentro do veículo, nem o proprietário, mas havia ali um documento, um documento dentro do veículo. Então, em contato com aquelas testemunhas do fato, elas reconheceram de pronto tanto o veículo como o dono do documento, como sendo o autor dos disparos nos torcedores. E eles já têm passagem? O autor tem passagem por uso de entorpecente, o artigo 28, e a vítima, uma das vítimas, a vítima que é maior de idade, também tem duas passagens por uso de drogas e envolvimento em outras rixas, envolvendo torcidas organizadas. Tá certo. Muito obrigado, Tenente Rony Eder, da Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida de Goiânia. Então, duas pessoas foram alvejadas, uma no braço e outra na perna. E eles estão no Hugo, no Hospital de Urgências de Goiânia, e já passaram por cirurgia. Então, de momento, este é o quadro de saúde desses dois envolvidos, desses dois alvejados, que passam bem e não correm risco de vida. Mas, como você disse, né, Luciano, acho que a gente não pode nem chamar mais de torcida organizada, né? São criminosos que utilizam aí as torcidas para praticar crimes. Volto com vocês. Muito obrigada, Matheus. Daqui a pouquinho você está de volta com outro assunto.